O Museu da Pelada está aqui hoje com muito orgulho de reencontrar o meu professor querido Ivan Cavalcante Proença, que eu lembro que eu nunca fui um excelente aluno, mas a nota que eu tirei, eu lembro que eu tirei um 8,5, quando todo mundo da turma só estava reclamando meu Deus, tirei 4, tirei 3, aí eu olhei e falei, minha nota deve ter errada, aí eu fui falar com ele e ele falou, não, não, isso está certo, porque não que o texto esteja um primor, mas a ideia do texto é muito boa, eu falei, já é alguma coisa, e hoje estão aqui, olha, esse livro aqui, Futebol e Palavra, quantos anos? 40. Caramba, 40 anos, estamos aqui com Gustavo Cooper, outro aluno, com a Isis, né, companheira, de muita luta, de vida inteira, de muita luta, e lá filmando está outro aluno seu, e esse você reprovou com razão, com razão, e leva o planel, sabe o que é com razão? Depois o filho dele foi estudar lá e foi reprovar também, ou seja, é um critério, né? Fiel, é, fiel. Ele tentou ensinar para o filho como é que era batendo. Explica para a gente, esse livro fala sobre o que? É, esse livro aí é uma espécie de visita do futebol à literatura, ou da literatura ao futebol. Então, primeiro, tem uma abordagem dos cronistas que escreviam com literariedade, que os cronistas que, além de fazer crônicas boas e competentes em termos de futebol, tinham um certo estilo no futebol. Que, aí nesse livro estão o Armando Nogueira, que escrevia bem, era um machadiano, João Saldanha, meu amigo pessoal. Escrevemos um livro juntos, chamado Meus Amigos, eu dei o título ao livro, João Saldanha, a Mano Nogueira, Nelson Rodrigues, Osterman, do Rio Grande do Sul, alguns cronistas que, considerados escritores com literariedade. O Mário Filho era desse estilo? É, o Mário Filho foi o fundador da Crônica Esportiva, na minha opinião, foi o grande fundador. Aí eu publiquei também um livro só dos cronistas separados, um livro que foi para Portugal, fez sucesso, só da Crônica, dos cronistas esportivos e do futebol. Bom, mas além dos cronistas, eu levantei, eu fiz um mini dicionário, vocabulário do futebol, não é, procurando os termos mais exóticos, digamos, e fiz também um levantamento de os termos mais usados no futebol brasileiro, entre jogadores, quer dizer, os termos do ambiente do futebol, e a conclusão foi que os termos em torno de armamento prevaleceram entre todos os outros. Segundo lugar, o primeiro, eu dividi no primeiro lugar com os termos de armamento, havia os termos em torno de alimentação. Quer dizer, isso termos mais usados entre jogadores, treinadores, preparadores físicos. em que época, Ivão? É, bom, o livro saiu há 40 anos atrás, né? Então, abraçar a menina, abraçar a menina, isso aí já é do vocabulário, tem tudo aí, vocabulário, tem coisas curiosíssimas aí no vocabulário, mas eu estou dizendo, os termos em si, né, por exemplo, tetardo, bomba, tiro, os termos em torno de luta, de combate, de armamento, prevaleceram no mundo do futebol. Daí, né, algumas conclusões que alguns comentaristas tiram em torno de alguns jogos. E, finalmente, comentários meus sobre a visita da literatura dita oficial, né, os livros mais eruditos que as visitas que fizeram ao futebol, né? Onde eu lembro também, até mesmo, Lima Barreto, que, como vocês sabem, Lima Barreto, com toda simpatia, maravilhoso, escritor, contestador, tumultuador, maravilhoso, ele desceu o cacete no futebol, né? Ele não tolerava o futebol, mas eu entendo que ele escreveu na década de 10, portanto, antes de 22, escreveu por volta de 15, 16, e o argumento dele até que procedia, porque ele combateu o futebol primeiro, dizendo que era um esporte de elite, não era do povo. E era, o Fluminense, meu, o Fluminense, não era do povo de elite. Ele foi impiedoso com Coelho Neto, porque Coelho Neto representava uma elite também dentro das classes sociais, e inaugurou a piscina do Fluminense com um discurso. E o Lima Barreto não perdoou o Coelho Neto, e desceu o cacete, porque ele achava que Centerford, Alpe, Penalty, Beck, ele achava que isso aí era um colonialismo cultural. E ao mesmo tempo, um esporte de elite. Então, ele não perdoava chegar à existência do futebol no Brasil. Ele não alcançou, não podia alcançar, ele morreu em 22, em plena época da Semana de Arte Moderna, não alcançou, ele não alcançou a mudança, a popularização do futebol entre nós. Essas coisas que eu... Você fala do Paulo Mendes Campos também, né? Paulinho Mendes Campos como grande cronista também, está aí também citado. Paulo Mendes Campos era um poeta extraordinário também, muito bom, muito bom. Enfim, o livro pretende aproximar a literatura do futebol e o futebol da literatura. E aí acaba que depois entra muito... A gente queria também falar um pouco de como a política começou a se misturar com o futebol, Pelo menos para os torcedores, assim, mas foi em 70, né? É, não, isso foi mais um golpe dentro do golpe militar, quer dizer, o Médici, por exemplo, era o homem do radinho de pilha, apaixonado do futebol e tal, e aí o lamentável aproveitamento do futebol era Brasil para frente, ame ou deixe, infelizmente o futebol favoreceu esse tipo de ufanismo, como também escolas de samba, algumas escolas de samba também utilizaram esses eslogans, essas sentenças, não é, como tema. No futebol, eles faturaram os anos, a copa de 70 no México, né? Eles faturaram. Aí entra um outro problema delicado. Os meus companheiros de esquerda, companheiros, assim, muitos deles presos e, né, alguns são torturados e tal, eles torceram enquanto presos na prisão contra o Brasil, porque achavam que se o Brasil fosse campeão, a ditadura ia faturar isso e tal. Eu achei um pouco infantil isso, porque eu na época falei, lembro com os companheiros, vem cá, a euforia da Copa do Mundo vai durar uma semana, um mês, um mês, um mês, depois a fome volta, a desigualdade social volta, então não vai ter... Não dá para cobrir, né? E aí teve aquele episódio, né, de sugerir que o Dadá Maravilha fosse convocado, o Saldan saiu... É, o João, João foi, era meu amigo, sei de todos os detalhes do caso, não é, ele... Ele era vermelho mesmo, era de esquerda mesmo, tinha um contestador corajoso, leal, está fazendo falta ao futebol atual, acho que ele faz muita falta. O que eu não gostei foi da postura do Zagallo. O Zagallo assumiu e passou a minimizar a perseguição a João Saldanha. Porém, em dúvida, que ele tenha saído por motivos políticos, não é, o que... Aí estava embutida a ideia de que João teria saído por questão de competência, o que não era verdade, o que não era verdade. Então, acho que a postura do Zagallo foi um pouco oportunista, mas João, é João, não tentou... E teve a história mesmo que ele falou para o ministro que cuidasse do ministério? Cuide, cuide do seu ministério que eu cuido aqui da escalação do meu time, do meu time, é verdade. Ele tinha coisa... Ele era insolente mesmo. Corajoso. Corajoso. Um cara... João Sem Medo era o apelido dele, o apelido dele é João Sem Medo. E Pabio Curso, né? Pabio Curso. Brigão. Brigão mesmo. Ele teve a história, né, com o Manga, que deu tiro... É, ele correu, diz que o Manga pulou o muro mais alto da cidade do Rio de Janeiro, né? Dizem que o muro da sede do Botanburgo era um muro enorme, João atrás dele, diz que o Manga pulou aquilo e sumiu. Tu queres me levar um tiro do João. E como é que era o João Saldanha, assim? Como pessoa era muito bom, olha, uma pessoa humana, humanista, muito, coração grande, boa pessoa, solidário. Desses caras que... Difícil encontrar, é um cara que se comove com a pobreza, ajuda pobre, e dá gurgia. Olha, é uma pessoa sensacional, como companheiro maravilhoso. Eu ia perguntar se a sua paixão pelo flu vem desde quando? É, pois é, na verdade, desde o time de botão. Desde o time de botão, quando eu era garoto. Fui diretor do Fluminense, fui conselheiro muitas vezes do Fluminense. No momento, me correspondo muito com o presidente. O Mário Bittencourt. É, o Mário, o Mário manda toda hora mensagem pra nós, aqui pra mim. Onde eu joguei mesmo futebol, aí de fato, não é gargantinha, foi no futebol de salão do Vila Isabel, Associação Atlética Vila Isabel. Primeiro campeonato que houve, extraoficial, mas foi o primeiro campeonato de futebol de salão no Rio de Janeiro. Nós fomos campeões, jogando a final com a Carioca da Gávea. Jogamos, ganhamos o América, que tinha um grande time, ganhamos o Genquiá, que tinha um grande time, e ganhamos a final do Carioca da Gávea por 3 a 1, e fomos campeões. Então, futebol... Tu lembra de seus colegas de time que eram? Como? Lembro, sim, do Muca goleiro, do Beck, do Viola. O Viola era um grande jogador, comandante de aviação. Comandante de aviação, depois comandante da Cruzeiro do Sul, da Mário. Era um grande, um craque dele. O Muca era goleiro? O Muca era o goleiro. Tinha o Viola, o Luiz, o Luiz era um zagueiro, morava no ponto de Serré de Vila Isabel. Era um zagueirão, era um time bom. Guilherme, pergunta aí de futebol, para ver se tu é bom. Futebol é política? Boa. Pode ser? Boa, boa. Futebol é política? É bom. A popularidade do futebol, na minha opinião, já que tua pergunta foi nesse, é um ato político, na minha opinião. Eu ouço muito de uma certa elite, com que às vezes a gente convique, dizendo que o povo vai ao Maracanã, para ir ao Maracanã torcer pelo Flamengo, vai tomar cerveja, tem grana, estão lá, e não ganham. Bolas, aí eu recomendo o seguinte, se estão numa situação de vida brava, sofrida, trabalhando, acordando às 5 da manhã, indo trabalhar, se não tiver uma diversão, não puder ir ao Maracanã ver seu Mengão, se não puder tomar uma cerveja, talvez eu não não venha, porra. Mas sabe que agora isso mudou um pouco, né? Mudou o Maracanã... Arena. Agora não dá mais pro pobre, ele não vai mesmo não no Maracanã, que agora ficou caro, né? No momento parece que tá, eu não fui numa grança nessa etapa agora. Maracanã agora tá inacessível. Não, ficou muito caro, né? Tá muito grande. Não tem mais a geral. Diz que é bom, a geral eu sei que foi uma barbaridade. Mudou o perfil do pessoal. Foi uma barbaridade. Fizeram com o Maracanã, é crime, é crime. Tem pessoas que se recusam a falar Maracanã, aquilo ali virou arena. Virou arena. Quer dizer, é um crime, é um crime. Mas se o povo, voltando ao assunto, se o povo não tivesse direito de ir lá torcer pelo seu Mengão, tomar sua cerveja, o que que? Isso é uma crítica, na minha opinião, infundada. Mas o futebol é o grande pretexto para uma crítica à alienação, ou o que for lá do povo. Ele acha injusto, profundamente injusto. Agora, que os governos tiram proveito do futebol, isso não há dúvida nenhuma, não. Em todos os sentidos. Agora, qual foi o Fluminense da sua vida? Hein? O Fluminense, a escalação da sua vida. É, Batatai, Moisés e Machado, Vioró, Bram e Orozinho, Pedro Amorim, Romeu Russo, Tinha e Carrero. Esse Fluminense. Não, não vai ter que repetir isso aí, que isso é muito bom. Essa eu nunca tinha ouvido assim. Então... Devagar. Eu tinha ouvido o Assis Galhardo... Devagar. Você pensou que ia me pegar, né? Essa foi... Essa foi... Ele falou assim, ele vai me perguntar isso, deixa eu decorrer essa escalação. Não vai me pegar, não. Qual foi? Fala devagar. Batatai, Moisés e Machado, Vioró, Bram e Orozinho, Pedro Amorim, Romeu Russo, Tinha e Carrero. Às vezes entrava a Dilson, Romeu Russo, Tinha e Hércules. Às vezes entrava o Hércules, entendeu? Adorei estar aqui pra gente, foi maravilhoso. É claro que eu vou pegar a caneta pra gente gravar ele. Eu tô grafando isso aqui, não é? Ataquei a caneta. Acho que eu falei demais, né? Foi maravilhoso. Foi meio longo aí. De maneira, foi sensacional. Foi lindo demais aquilo. Eu achava dois times, garoto, né? Oito, oito, nove, dez anos. Eu gostava de dois times pelas cores. O Fluminense e o Bom Sucesso. 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 A gente que vai pegar a caneta pra gente gravar ele.